4 carros melhores que o Chevrolet Tracker Premier e pelo mesmo preço É inegável que o novo Chevrolet Tracker é um sucesso de vendas aqui no Brasil e acaba roubando vendas de carros melhores e na mesma faixa de preço pela simples tendência e moda dos carros SUVs aqui no Brasil Salve galera, sejam muito bem-vindos caros inscritos e você que está chegando novo por aqui também, seja muito bem-vindo Aqui no Giro dos Motores nós falamos sobre o universo automotivo e de carros PCD também Se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve aqui embaixo, ative as notificações e deixe aquele like aí para dar aquela moral para a nossa comunidade Galera, separei 4 carros que são melhores do que uma Tracker Premier e que custam a mesma coisa Uma fórmula muito interessante encontrada pelas montadoras aqui no Brasil são os SUVs compactos Uma Tracker nada mais é que uma derivação do Chevrolet Onix, que é um carro compacto com uma proposta mais popular Construção mais barata e o marketing chamando ele de SUV pode se cobrar mais caro por isso Por exemplo, um preço, mesmo preço do que um Chevrolet Cruze, o mesmo produto dentro da própria marca E o que acontece? Um Cruze é muito melhor construído e custa o mesmo preço Então eu separei 4 outras opções aqui, dentre elas um SUV também, que é melhor que o Tracker e que custa a mesma coisa Vamos conhecer as 4 opções aqui que eu separei para vocês Primeiro carro, Honda Civic no modelo Sport Modelo com decoração esportiva, tem detalhes em preto em vez de cromado no seu exterior No interior, traz materiais emborrachados e suaves ao toque Tem excelente posição de dirigir e também um ótimo espaço interno, graças ao bom entre-eixos de 2,70m E um generoso porta-malas de 525 litros, bem maior do que um Chevrolet Tracker Na motorização, traz um confiável e conhecido motor 2.0 aspirado, associado a um câmbio automático do tipo CVT Espaço, motor e porta-malas para atender muito bem uma família, como a proposta de um SUV compacto E é cobrado por um Honda Civic Sport na faixa de 120 mil reais Preço esse que é cobrado em um Chevrolet Tracker Premier nos dias de hoje Segundo carro, Volkswagen Jetta Sedã médio da Volkswagen não é um sucesso de vendas Porém, seu motor 1.4 e a qualidade no acabamento são muito, mas muito superiores do que de um Chevrolet Tracker Premier Além de oferecer excelente espaço para os passageiros, oferece um porta-malas digno E que dá um banho em qualquer SUV compacto Custando na faixa de 125 mil reais, na versão Comfort Line O mesmo preço praticado em um Chevrolet Tracker Premier Terceiro carro da lista Jeep Compass Este também um SUV É inegável que ele seja melhor do que um Chevrolet Tracker Premier Pois é um SUV de categoria maior Sendo um SUV médio Líder de vendas na categoria Esblanja estilo aventureiro E tradicional da marca dos sete arcos da grade frontal Que além de bonita, transmite imponência ao Jeep Compass Oferece bom acabamento Central multimídia com tela grande e motor 2.0 razoável Na versão Sport de entrada Que custa seus 122 mil reais Preço praticamente igual a de um Tracker Premier top de linha Quarto carro da lista Chevrolet Cruze Este, na mesma marca do que o Chevrolet Tracker Na Chevrolet, é um produto muito interessante E corre o risco de sair de linha por causa da própria Tracker Porém, o Chevrolet Cruze é infinitamente melhor construído Motores mais potentes e acabamento superior A de um Tracker Premier Se considerarmos ainda a versão hatch Tem a praticidade do uso no dia a dia E além de tudo, oferece o teto solar Na versão top, também batizada como Premier E só não vai ter a suspensão mais alta como um SUV Porém, o carro ainda tem um design moderno E inúmeros fãs ainda do modelo Que ficaram órfãos do Chevrolet Monza e Chevrolet Vectra Ao passar dos anos E o Cruze hatch Premier top de linha Pode ser comprado por 125 mil reais também E temos um modelo com melhor construção Melhor acabamento Porta-malas similar a dos SUVs compactos Porém, um carro muito mais robusto e potente Pois é, galera Quatro carros excelentes Dentre eles, o Jeep Compass Que é líder de vendas na categoria de SUV médio Que na versão Sport de entrada Custa 122 mil reais Superior ao Chevrolet Tracker O único ponto fraco do Compass Aí nesse caso É a motorização que é um pouco gastão A gente já fez teste de consumo aqui no canal Tá linkado no card aí pra você dar uma conferida Mas isso logo vai se resolver Porque vai chegar os motores turbo Na nova geração Aí no facelift do Compass Então ele passa por um facelift aí A partir do ano que vem E recebe novas motorizações turbo Que aí deve sanar esse problema aí Do desempenho, né? No caso do motor 2.0 Flex Que equipa a versão de entrada Sport do Jeep Compass Além de um Chevrolet Cruze É muito mais legal do que um Chevrolet Tracker E também os outros dois que nós citamos aqui Um Jetta e um Civic Dispensa comentários Eu peguei só produto Que é bem recebido pelo público Tem ótima aceitação também Depois na revenda São carros excelentes Então galera O que vocês acharam? Coloque aí mais opções de carros melhores do que um Tracker Isso sem contar no mercado de usados Que aí tem uma infinita possibilidade De carros com preços igual do Tracker E muitos superiores Tá certo galera? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Daqui a pouco a gente se vê numa próxima Vou deixar aqui mais dois vídeos Para vocês acompanharem o nosso conteúdo Valeu e até lá Tchau, tchau